Música Amazer Plantas está de volta no segundo bloco e nesse bloco eu estou agora no Bosque da Ciência do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e vou conversar com o Sr. José Ramos O Sr. José Ramos é o melhor mateiro que existe aqui na Amazônia e ele trabalha aqui no Impa já faz bastante tempo auxiliando inclusive na formação de mestres e doutores que passam aqui no Impa O Sr. José Ramos é uma alegria ter o Sr. aqui conosco O Sr. que conhece tantas plantas aqui da Amazônia e o Sr. vai apresentar aqui essa árvore muito bonita aqui que é o Ixê, né? Ele é uma árvore de quantos metros quando ele chega assim na sua altura máxima? A altura máxima dele na floresta vai até 30 metros Vai até 30 metros, 25, 30 metros, né? É uma madeira também uma madeira dura de lei Hoje em dia a gente já sabe que o Ixê é uma planta medicinal muito utilizada, né? Pelas mulheres e também já tem pesquisas como nós vimos no primeiro bloco do nosso programa de hoje Inclusive serve até para a gordura no fígado Auxilia no controle do colesterol Então é uma planta que está sendo muito investigada Mas o uso tradicional dele que o Sr. conhece Como é que o Sr. conhece assim que o polvo realmente da floresta utiliza no chá da casca do Ixê? Eles utilizam mais para infecção e o uterino, né? O uterino, né? Mioma, ovário, inflamação do útero, né? E como é que faz? O Sr. sabe assim como é que... Eles tiram a casca? É, como é que tira a casca? Eles pegam o tacão assim, mais ou menos, cortam aqui Certo Essa parte aqui, faz isso Aqui, aí mete o pontacão assim E vai tirando, né? Outro lado assim... Não pode circular, né? Não pode circular Se circular, mas não assim, né? Não continuada, né? Tira uma parte aqui, tira outra aqui Volta uma janela ali, uma janela lá O André, vamos mostrar para vocês em casa, Sr. Ramos André, chega aqui pertinho aqui para mostrar Como é que já tiraram aqui a casca E aqui, né Sr. Ramos, aqui feriu a madeira, né? Feriu a madeira aqui, então o ideal é não ferir a madeira Deixar como se tivesse aqui, essa parte aqui É, tirar só a parte do fio E você vê que essa parte aqui, olha como é que é a entrecasca, né? Que a gente fala do Uixi Porque ela destaca aqui uns pedacinhos Como se tivesse um monte de fios, olha aqui, ó Isso que caracteriza, então, a casca do Uixi amarelo Que esse Uixi altamente medicinal Como o Sr. Zé Ramos observou, aqui foi, assim, tiraram muita casca E a madeira, né? O tronco está de mostra Pode até prejudicar a madeira da planta, né? Isso, aí pode pegar fungo aqui Pode pegar fungo e... E apodrece Essa daqui, o senhor acha que tem quantos anos aproximadamente? Só assim, eu sei um cálculo do senhor Esse aqui deve ter o Uixi em 60 anos 60 anos E essa aqui é a nativa, então, aqui do Uimpa Porque o Uimpa não tem nem 60 anos ainda Então essa é uma planta medicinal bastante utilizada Ela tem esse fruto aqui, olha André, mostra aqui Aqui nós estamos vendo os frutinhos que está começando, né? A fase, já terminou a fase de flor, está começando a fase de frutos Os frutinhos que estão caindo E aqui os que já caíram há algum tempo Até do ano passado Do ano passado Ele tem a polpa comestível, né? Comestível, é E... Não só os seres humanos, mas os animais também Os animais comem Todos os animais roedores comem Todos os roedores comem Então essa polpa aqui, né? Que tem um mesocarp Que é altamente nutritivo Muito gostoso É uma planta assim, bastante saborosa Em algumas regiões do norte do país Eles utilizam Assim que o fruto cai, né? Que cai, fica amarelinho, cheiroso Tem um cheiro bastante ativo Elas utilizam a polpa pra fazer sorvete Pra fazer picolé, né? Pra fazer, assim... Sucos, inclusive Lá no Pará, por exemplo Isso aqui é um... Uma iguaria bastante utilizada E ele também tem um óleo, né? Óleo, estirou óleo, né? Estirou óleo também É Esse óleo, inclusive, está sendo pesquisado na cosmética, né? Na... É também um óleo medicinal E dentro dele descobriram Se cortar aqui vai ter um pozinho Que é utilizado, inclusive, na cosmética Pra passar na pele Pra tirar, assim, esconder mancha Fazer alguma coisa assim Você vê a importância que tem O eixe Eu vou dizer também que a gente coloca ele na brasa Ele tem um cheiro que espanta a cara pra nós Você ouviu falar isso aí, não? Já Já ouviu falar, né? Só no interior e uso isso Usa isso no interior, né? Usa isso no interior, né? É Então faz ali um braseiro e faz uma defumação Uma defumação Né? Com o caroço aqui do eixeque E exala um cheiro que os peixinhos não gostam, né? Não gostam Esse aqui é o K.A. Pitiu, né? Ela cresce até uns 5 metros, né? 5 metros, quase ou menos O máximo é 5 metros O máximo é 5 metros O máximo é 5 metros Por que as folhas chamam K.A. Pitiu? Pitiu significa aquele cheiro de peixe Aquele cheiro de peixe Forte, né? E K.A. é folha, né? Então você... Folha com cheiro forte Folha fedorenta, assim, né? Olha, né? Mas na realidade não é mal cheirosa, não É um cheiro muito forte, mas... É um cheiro bela mesmo É um cheiro bela Um cheiro... Que é inclusive Acho que a indoxa perfumaria Ia gostar Não por ser assim Um cheiro tão agradável Mas tá com o povo aqui, né? Acho que foi o Juan que meio que falou Parece que eles vão Estão tirando o... O óleo essencial O óleo essencial pra cosmético Pra cosmético, então Já estão pesquisando Já estão indo atrás Mas é uma planta também Que faz parte da nossa medicina tradicional Né, César? É E como é que o nosso caboclo usa Lá na floresta? Eles usam... Eles pegam a folha Amassam assim Bota na água Fazam tipo um banho Pra dar banho na criança Quando tá... Enjoado, né? Enjoado Criança enjoada Que tá chorando bastante Que tá dando muito trabalho, né? E a pessoa tem alguns Que usa como repelente, né? Amassa a folha E faça assim... Ah, sim Então esse cheiro dela Fica a funcionar como repelente Como repelente, né? E tem também uma pesquisa Aqui da própria Universidade Federal do Amazonas Que é uma planta também ligada A problemas do coração Uma planta que Possivelmente Futuramente Pode ser que seja Uma planta interessante Pra tratar problemas do coração Esse é o nosso capichu Que é muito utilizado O pessoal também faz um banho Tipo vapor pra criança Pra criança que tá com febre Bota assim Água quente Aí pega essas folhas Maceta assim pra mão Deixa aquele vapor subir, né? Na rede da criança Então uma planta É bastante interessante Em outras regiões do Brasil Ela é chamada de negramina E tá incorporada também Aos cultos afro-religiosos Esse aqui é o nosso capichu É o separuma guianense É isso Separuma guianense Separuma guianense Uma das plantas medicinais Da floresta importante E eu quero agradecer A Zé Ramos Pela sacanja de hoje E convidar o senhor Pra fazer um programa Inteirinho comigo Com ervas e plantas Aqui pra mostrar A floresta Tá bom? Pessoal Você fica ligado Aqui no terceiro bloco E eu vou responder Algumas perguntas Que os nossos telespectadores Nos fizeram Não sai daí Que eu volto já Obrigado Tchau 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 Tchau